Música O novo boletim da dengue mostra 4 mortes suspeitas pela doença e 258 casos, isso em apenas uma semana. São números altos e que preocupam as autoridades. O mais recente boletim informativo com os casos de dengue em Tupã mostra que o número de contaminados aumenta a cada semana. Além disso, 4 mortes que podem ter sido provocadas pela dengue em apenas uma semana estão sob investigação. Outro número preocupante. Na semana de 24 a 30 de abril, foram confirmados 258 casos de dengue. Desde o início do ano, são 1.788 positivos, uma média de 447 casos positivos de dengue por mês e 15 casos por dia. Mas na semana citada, foram 43 casos por dia, o que mostra o aumento da contaminação, mesmo com todas as ações realizadas. Para tentar eliminar o mosquito, a Prefeitura realiza nebulizações noturnas, das 17 às 22 horas de segunda a sexta-feira, em vários pontos da cidade. Para reduzir os números, a população precisa contribuir no combate ao mosquito, realizando uma limpeza semanal em seus imóveis, eliminando água parada em recipientes, lavando frequentemente os bebedouros dos animais, que são potenciais criadores do Aedes aegypti. Sem a colaboração da população, a dengue continuará tendo altos índices em Tupã. Com relação à doença, a população deve estar atenta aos principais sintomas da dengue, que são febre alta acima de 38,5 graus, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. As quatro mortes suspeitas de dengue aguardam o resultado do Instituto Adolfo Lutz. O projeto Reciclóleo realiza uma oficina para a produção de sabão artesanal e também de velas decorativas. Detalhes na reportagem de Glaucio Tolentino, com imagens de Jonathan Barbosa. A Unesp de Tupã, em parceria com Senar e Sebrae, realizaram por meio do projeto Reciclóleo, uma semana de formação para ensinar a produzir sabão artesanal, além de velas decorativas. A campanha Reciclóleo, realizada em algumas escolas do município, teve como objetivo conscientizar as crianças quanto à destinação correta do óleo utilizado nas residências. Crianças que participaram da campanha, além da população, arrecadaram uma grande quantidade de óleo. Parte dessa arrecadação foi utilizada como matéria-prima para a fabricação de sabão e velas. O projeto Reciclóleo é um projeto de extensão que a gente tem dentro da Unesp de Tupã e a universidade não trabalha só com o ensino tradicional, que a gente está acostumado a ver. Aqui, no caso, a gente tem o ensino na parte de administração e engenharia de biosistemas, mas temos também a parte de pesquisa e a parte de extensão, que inclusive entra aí o projeto Reciclóleo. Dentro do projeto Reciclóleo, a gente trabalha com toda a parte de educação ambiental, principalmente em escolas de ensino infantil. E nessa semana, nós tivemos um curso de produção de sabão e produtos de limpeza dentro do projeto Reciclóleo, em parceria com o SEBRAE e também em parceria com o SENAR. Nesse curso, tivemos toda a parte de educação ambiental, conscientização ambiental, até porque cada um litro de óleo de fritura polui até 25 mil litros de água. E esse mesmo um litro de óleo de fritura, a gente consegue fazer cerca de 35 a 40 litros de sabão líquido. Então, é um produto que rende bastante, envolve economia circular, geração de renda, porque depois essas mulheres conseguem fazer uma renda vendendo o sabão em barra, o sabão líquido também, a vela feito com óleo de fritura, entre outros produtos. Então, foi um curso gratuito, feito com mulheres na nossa cidade, envolvendo essas três instituições, o Nesp, o SEBRAE, o SENAR também. O intuito, nesse momento, está sendo a geração de emprego e renda para capacitar essas mulheres, utilizar esse resíduo de óleo de fritura para gerar renda. Inclusive, já temos mulheres vendendo esses produtos na quinta-feira com arte, que é um evento tradicional aqui na nossa cidade. E já fomos também procurados por outras cidades para levar esse projeto também para outras cidades, levar o curso. Ou seja, tudo aquilo que está sendo muito bem feito aqui na nossa crista de Itupã, as outras cidades também querem ter isso como modelo para elas. A formação contou com o apoio do SEBRAE, que orientou os participantes quanto às possibilidades de empreender, comercializando os produtos que podem ser fabricados, utilizando como matéria-prima o óleo usado. O SEBRAE, a participação do SEBRAE no curso acaba sendo muito importante justamente porque elas aprendem a produzir, mas elas também têm que aprender a como lidar com o negócio, como tocar o negócio, como formalizar a sua empresa, como criar a estratégia de negócio, como precificar o produto que elas estão desenvolvendo aqui. E o SEBRAE entra justamente com essa parte de negócios, para mostrar para elas que isso é possível, torná-las, a partir dos produtos que elas estão produzindo, empreendedoras e passar a ganhar dinheiro com isso, efetivamente. Então, a participação do SEBRAE justamente nesse projeto é fazer com que elas se tornem empreendedoras, dê sucesso e passem a lucrar e sustentar a própria família. Estamos vivendo numa era em que tudo deve ser pensado em termos de desenvolvimento sustentável. E você buscar hoje recursos que seriam jogados fora, descartados de forma incorreta, e transformar isso em produtos que possam ser vendidos e comercializados de novo, isso é muito importante. Muitas empresas hoje deveriam ter essa visão que o projeto Reciclóleo tem, que essas empreendedoras hoje estão tendo, e que muitas empresas hoje não pensam dessa forma. E elas estão tendo isso na raiz, estão tendo isso na semente do curso delas, e isso é muito importante. Muitas artesãs que participam do projeto Quinta com Arte acompanharam a formação que aconteceu na Unesp. Foi maravilhoso o curso, não foi bom, foi maravilhoso. Tanto pela parte do aprendizado do sabão, quanto a parte do Sebrae. Porque o Sebrae veio para ensinar muita coisa que muita artesã precisava ensinar, aprender. Então, foi muito importante. E a importância é que a gente tem que recolher o óleo. Em vez de jogar o óleo, a gente tem que aproveitar, dá para fazer sabão, sabão em pó, detergente, amaciante, várias coisas que a gente aprendeu nesse curso. Lá no Quinta com Arte, a gente já tem uma artesã que fez parte do projeto o ano passado, e ela está trabalhando com sabonete. Lá no Quinta com Arte, ela faz a venda dela. E eu fiquei sabendo também aqui pelo professor, que ela tirou um morador de rua que está ajudando ela a vender o sabão. Ela faz o sabão e ela passa para ele vender. A senhora Ivete Cavajal, que também participou da oficina de fabricação de sabão e velas decorativas, parabenizou a iniciativa da Unesp em conscientizar a população quanto aos cuidados com o meio ambiente. Praticamente, dá para se reaproveitar tudo. Pelas orientações aqui dos professores, nos deram uma liberdade do curso. Então, os deficientes devem sim vir até aqui à Unesp. A Unesp está de parabéns. Deu um atendimento, uma atenção exemplar. Estou aqui feliz, bem assim, segura de mim, que eu tenho condições sim de fazer o sabão. O vereador Lucas Atano, grande apoiador do projeto, acompanhou a formatura dos alunos que participaram do curso de fabricação de sabão artesanal. Quando a gente junta forças, obviamente, o resultado é sempre maior. Aqui nós temos hoje a experiência de juntar a Sebrae, Senar e a Unesp por meio do reciclóleo, para fazer essa capacitação dessas mulheres que vão poder saber utilizar óleo usado, óleo de fritura usado para fazer sabão líquido, vela artesanal, sabão em barra. Isso podendo até ter uma nova veia empreendedora nas vidas dela, para poder comercializar esse tipo de produto. Então, é como eu disse, essa união de forças entre essas importantes entidades do nosso município, capacitando essas mulheres, oferecendo, por que não, uma nova fonte de renda, um novo conhecimento. E, além de todo esse aspecto social e financeiro, tem também a questão ambiental. Tirar esses óleos usados, esses óleos de fritura, que podia cair no nosso esgoto, que podia contaminar o nosso solo, mas que aqui não. Está sendo retirado, vai virar um outro produto, passar por um processo de reciclagem, de reutilização, e virar, quem sabe, uma fonte de renda para essas mulheres. Então, parabenizar a Unesp, na pessoa do professor Paulo, que coordenou todo esse projeto, que fez essa somatória de forças, e parabenizar todas essas mulheres que estão passando, aqui, por essa grande capacitação. Tenho certeza que isso pode ser, não só uma nova profissão, uma nova fonte de renda, mas um importante trabalho ambiental e social para a nossa cidade. Assim, chegamos ao final de mais uma edição do TV Câmara Informa. Quer rever a nossa programação? Entre no site da TV Câmara ou por meio das nossas redes sociais. Lembramos a você de casa. Toda segunda-feira tem transmissão ao vivo da sessão, a partir das 8 da noite, pela TV Câmara de Tupã e também por meio das nossas redes sociais. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho